Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal. Este vlog vai ser o vlog do meu fim de semana, tanto hoje sábado, tanto amanhã domingo, tá bom? Tudo que eu vou fazendo por aqui eu vou tentar gravar pra vocês. Calma, você vai fazer o que de frente? Não sei. Que eu saiba nada, mas a minha rotina, né? Eu vou gravar pra vocês aqui neste vídeo. Espero muito que vocês gostem. Vou começar agora já fazendo almoço, porque já é uma hora da tarde, tô atrasada pra fazer esse almoço, né? Mas eu vou começar a fazer meu almocinho por aqui. Fazer pra mim e pra minha mãe, porque minha mãe ela foi fazer compra do mês hoje, né? Fui lá pro mercado, saiu cedo de casa e ainda tá lá. Acabei de pegar o Uber pra ela, de chamar o Uber pra ela. Vou fazer almoço pra mim, pras crianças e pra minha mãe, tá? E é isso, eu vou compartilhar tudo com vocês neste vídeo. Espero muito que vocês gostem. Se é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vindo. Se tá chegando por agora, já aproveita pra se inscrever aqui embaixo, de um desses lados aí, tá bom? E fazer parte da minha família. E se já me acompanha, deixe o like. Amanhã, amigas, é dia de Santa Cena, minha igreja. Então, amanhã eu quero me arrumar, quero ir bem bonitona pra igreja. Hoje eu vou do jeito que hoje estiver mesmo, mas amanhã eu quero ir bem bonita pra igreja. Estrear os meus brinquinhos, achei, as minhas maquiagens. Hoje, eu espero, né, que dê tudo certo, que eu esteja bem amanhã pra conseguir gravar esse conteúdo aí pra vocês, tá bom? Mas é isso, bora cozinhar comigo. Mostrar pra vocês qual vai ser o cardápio de hoje. Eu tirei esse feijão aqui, não é muito não, mas eu vou temperar esse feijãozinho que tá cozido. Cebola aqui em casa, amiga, só tem essa, então eu vou ter que fazer milagre com ela e não vou poder usar tudo, porque essa cebola tá muito cara no mercado. Separei uns dentes de alho, é bem grandão, ó, não precisa de muito. Vou fazer batata, é, tipo refogadinha. Vou cortar ela, tipo picar em cubo, vou cozinhar e depois eu refogo na manteiga com uns temperinhos. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Aí, tinha esse pedacinho de pimenta na minha aldeira perdida, vou usar no feijão. Aí, vou temperar o feijão, vou fazer essa batata. Tem esse pedaço de carne aqui, ó, dois pedaços grandes. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou picar, fazer em tirinha e vou fazer na panela, acho que vai ficar uma delícia. E arroz também, né? Não, mas arroz é básico, vocês sabem, tem que ter arroz nas refeições. E é isso, aqui eu já coloquei água pra esquentar na panela pra cozinhar essas batatas. E é isso, aqui eu já coloquei água pra esquentar na panela. E é isso, aqui eu já coloquei água pra ela. Próximo dia 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 Próximo dia